E aí pessoal, vou mostrar pra vocês aqui o troféu Bom Sonho Troféu bem simples, bem fácil de fazer Que é você colocar pra dormir 10 guardas, né? Então ele é um troféu acumulativo, né? Você vai farmando ele e tal Quando você fazer 10 vezes, vai ficar o troféu Avança um pouco na história Aí você vai conseguir esse dardo aqui, ó Né? Dardo tranquilizante Então, é só você pegar o dardo Ele é um pouco diferente da faca, tá? Porque ele é assim, ó O dardo, você aponta Vai ficar vermelho Quando eu apertar o R2, ele já vai atirar Ele não vai ficar firmando igual o faca, não Ficou vermelho, atira e já era Olha isso, faz isso 10 vezes que o troféu cai É isso aí pessoal, valeu, falou